Música 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 Amém. 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 Hallelujah. It's nice to be here. It's nice, yeah. Of course. Come again. Sim, sim, sim. Amém. 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 Inouye. Acut the data. осcur Obrigado. 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 Um hurda a vida que vão chorando aения. Um hurda a gente vai chorando aia. Um hurda a gente vai chorando. Ilha calla de uma forma que você vai chorando. Por isso que você vai chorando. Um hombre xí tells. Um momento de conversar com quem pudutisirá. Um momento de conversar com quem pudisirá. Um momento de conversar com quem pudude para o nenhum mundo. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Aplausos 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?